CERAIO! 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 Foi uma experiência. Só vendo as cenas... você já se lembra, você já se arreia. Foi uma experiência. Qual a outra experiência teve no cinema? Eu tive a experiência de assistir o Titanic no cinema. Foi uma experiência. Quem assistiu pegou aquela filona lá, chorou quando o Jack morreu. Isso foi uma experiência. Você se lembra de outra experiência que você teve? Não.